Muito bem, estamos de volta aqui no setor de saúde aqui, setor 1 do Jardim Roberto Salmidei, que é o doutor Rui de Toledo. Deixa eu explicar para vocês, eu tive que retirar aquela matéria do ar, porque no momento em que eu estava lá no interior do setor, do postinho de saúde aqui do setor 1, eu estava com o celular virado, uma funcionária passou e pegou a imagem dela. E na hora ela já disse que não autorizava que a imagem dela fosse para o ar. Então foi por isso que eu encerrei aquela live e agora eu estou voltando em uma outra para confirmar tudo aquilo que a gente estava falando aqui. Deixa eu passar para cá, porque ela está ali na frente, ela vai falar que eu estou filmando ela de novo. Então está aqui, está vendo? Nós estamos no setor 1 do Salmidei, aqui é o posto de saúde do setor 1, tá bom? Eu estou voltando na live porque eu fui obrigado a tirar aquela live do ar, porque sem querer ela passou, pegou a imagem dela e ela falou que ela não autorizava que ela ia chamar a guarda municipal. Falei, você não precisa chamar a guarda municipal. Eu simplesmente vou excluir esse vídeo e começo tudo de novo. Não tem problema nenhum para o Baldassari começar de novo. Então vamos começar de novo, tá? Já tivemos a informação das próprias funcionárias, inclusive dela, que o médico que cuida aqui do pessoal de Covid não está aqui agora. Ele está afastado por sete dias e nesse instante não tem médico aqui no posto de saúde do Covid para atender quem vem. A senhora está com suspeita de Covid ou não? Não, não, não. Não, não. Obrigada. Tá bom, beleza. Agora eu vou entrevistar aqui a pessoa que falou comigo. Eu não vou mostrar mais o rosto da menina, porque senão ela vai falar que eu tenho que tirar de novo. Deixa eu passar aqui, tudo bem? Tudo bom? Eu tive que tirar aquela matéria do ar, porque sem querer a moça do posto passou na frente ali e falou que não permitia que pusesse a imagem dela no ar. Então eu gostaria que você repetisse o que você passou hoje. Seu nome? Glauciane. O que houve, Glauciane? Esses dias minha filha precisou de dentista, não pôde ter atendimento do dentista lá. No 4, isso? Isso. No setor 4? Isso. Onde a gente estava até agora lá. Nós estávamos lá cobrindo até agora. Aí eu tive que levar ela lá no UPA da Express. Hoje nós estamos com gripe. Fui no UPA, acabei de sair do UPA. O médico foi super grosso comigo. Falou que você está fazendo aqui, que aqui não é o lugar. Se você está com sintoma gripal, você tem que ir lá no posto. Aqui não é lugar. Você não está com gripe, você está com Covid. Vai fazer exame do Covid. Aí eu tive que vir aqui. Se não está com Covid, vai pegar Covid, porque está num lugar que tem Covid. Tem que trazer as crianças. E tem médico? Não. Nunca tem medicação. Desde o ano passado eu estou esperando para uma consulta, que eu liguei até lá na central de saúde, para poder passar com o médico que eu tomo medicação controlada. Não consegui. Tive que pegar o endereço da minha mãe lá de Américo, passar com o médico lá em Américo, para poder pegar a minha receita médica. Não, mas agora você chegou aqui para fazer o teste de Covid. Fui bem atendida. Não, quanto ao atendimento, tem médico para te atender agora aqui? Não, só uma hora da tarde. Só uma hora da tarde. Não tem médico por ter. Não, mas fui bem atendida. Sim, sim. Quanto ao atendimento não resta a menor dúvida. Então é isso, gente. Está vendo? Não tem médico do Covid no setor 1, onde o posto foi fechado, apenas para o atendimento para quem está com sintomas ou positivado de Covid. Está certo? Estamos aqui. O médico que ficaria aqui de manhã, ele está afastado por uma semana. Então hoje quem vier de manhã aqui não vai receber o atendimento em relação ao médico. Não tem médico. O médico é a partir da 1 e também a partir das 5 da tarde. Beleza? É isso que a gente queria mostrar para vocês, para não dizer que a gente não fez o serviço completo. Muita gente, na hora que nós estávamos lá no 4, ficou questionando assim, Balda, vai lá no 1, mostra o setor 1, Balda. Vai lá, vê como é que está. Então nós viemos. E para nossa surpresa, não tem médico agora de manhã. Apenas os funcionários que cumprem a sua carga de trabalho, relacionados ao pessoal da saúde. Mas o médico, infelizmente, está afastado e não tem nenhum substituto para atender quem tem sintoma gripal ou Covid esta manhã aqui no setor 1. Beleza? Balda News, a notícia em tempo real.